Eu suspendo o julgamento, vamos encerrar a sessão, continuaremos amanhã na sessão a partir das 12 horas e proclamo o resultado parcial. Retomado o julgamento, o ministro Raul Araújo divergiu do relator para acolher a preliminar de indevida ampliação objetiva da demanda e no mérito julgar improcedente a ação. Acompanhado integralmente o relator, o eminente ministro Benito Gonçalves, os ministros Floriano de Azevedo Marques e André Ramos Tavares, no sentido de não conhecer da preliminar de incompetência da justiça eleitoral e da prejudicial de redelimitação da demanda, rejeitada a preliminar de legitimidade passiva de causa do segundo investigado e alegação de nulidade processual, indeferido o requerimento de reabertura da instrução. E no mérito, julgar parcialmente procedente o pedido para condenar o primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, pela prática de abuso de poder político e pelo uso indevido de meios de comunicação nas eleições de 2022 e declarar sua inelegibilidade por oito anos seguintes ao pleito de 2022, deixando de aplicar a cassação de registro de candidatura dos investigados exclusivamente em virtude da chapa beneficiária das condutas abusivas não ter sido eleita, e deixando de declarar a inelegibilidade do segundo investigado Walter Souza Braga Neto, em razão de não ter sido demonstrada sua responsabilidade para a consecução das práticas ilícitas comprovadas nos autos. Por fim, também acompanharam o eminente relator, determinando a comunicação imediata da decisão à Secretaria da Corregidoria Geral Eleitoral, para que, independentemente de publicação do acordo, promova a devida anotação no histórico de Jair Messias Bolsonaro no cadastro eleitoral da hipótese de restrição à sua capacidade eleitoral passiva, à Procuradoria Geral da República, para análise de eventuais providências na esfera penal, e ao Tribunal de Contas da União, considerando-se o comprovado emprego de bens e recursos públicos na preparação do evento em que se consumou o desvio de finalidade eleitoreira, além de envio de cópias ao ministro Luiz Fux e a mim, em virtude de enquetes no Supremo Tribunal Federal. Em seguida, o julgamento do processo foi suspenso. Eu cumprimento os advogados do caso, presentes no plenário, o doutor Valber de Moura Agra, doutor Ezekele Silva Barros, advogados do representante, Partido Democrático Trabalhista, PDT, e o doutor Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, advogado dos representados, Jair Messias Bolsonaro e Walter Souza Braga Neto. Eu indico que os demais casos que estavam presentes na pauta serão oportunamente realocados.